Essa areia é divertida, mamãe! Que bom, querida! Eu vou comer! Hum! Não, não faça isso! Abaixa a colher! Isso não é de comer, querida! Embora... Hum, mamãe teve uma ideia! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vou colocar os biscoitos no liquidificador! E agora vou bater! Os biscoitos precisam virar pó! Já deve ser suficiente! Vou colocar o pó nessa bandeja! Querida, olha o que eu trouxe! Hum, mais areia! E esta areia você pode saborear! Obrigada, mamãe! Hum! Como está? Esse desenho é lindo! Muito lindo, querida! Olha, mamãe! Tem flores! E o sol? E o céu? Ela é tão talentosa! Meu pequeno Picasso! Tenho sorte de ter uma filha tão adorável! Ah! O que aconteceu? O quarto! Esta é uma bagunça! Que delícia! Eu gosto de desenhar! Querida, já conversamos sobre isso! Deu xis de cera pra mamãe! Precisamos ter uma conversa! Isso não é bom para os dentes! Nem para o seu estômago! Olha só pra você! Eu sou uma pintora! Preciso de férias! Ou posso tentar outra coisa! Pegue uma tigela de gotas de chocolate! Derreta! Enche uma seringa com o chocolate derretido! Ou pouco mais! Isso deve resolver! Em seguida, injete o chocolate em canudos! Feito isso, coloque os canudos na geladeira! Assim que o chocolate endurecer, retire o canudo! Agora vamos dar asas à imaginação! Use um apontador de lápis pra criar uma ponta em uma das extremidades! Antes, veja se o apontador está limpo! Em seguida, coloque o rótulo de um giz de cera ao redor do chocolate! Giz de cera seguro e comestível! Repita isso com diferentes cores! Oi, querida! Mamãe tem giz de cera novos pra você! Uau! Eles têm cheiro de chocolate! E é chocolate! Muito melhor! Eu preciso limpar tudo! De novo! Hora de tomar um copo de leite! O leite vem das vacas, mamãe! Eu sei, querida! Olha, mamãe! Eu terminei! O nome dela é Margarida! Ela é minha melhor amiga! É maravilhosa! Precisamos pendurar o desenho em algum lugar! Não se esqueça de beber o seu leite! Leite! Eca! Eu não quero beber leite! Oh! Isso acontece sempre! Hã! Essas canetas me deram uma ideia! Isso pode funcionar! Vou pegar essa luva de látex e fazer uns furinhos nos dedos! Agora vou usar uma caneta pra desenhar padrões na luva! Isso é divertido! Feito! Parece uma vaca! Agora vou despejar o leite na luva! E encher bem até em cima! Isso deve ser suficiente! Aqui está! Pra mim? Tô ordenhando uma vaca! O leite está saindo, mamãe! Enchi o copo! Esse trabalho me deu sede! Hum! Que delícia! Não acredito que funcionou! Deixe-me arrumar sua tiara, querida! Assim está melhor! O cartaz está reto! Foi um bom trabalho! Feliz aniversário! Temos presentes pra você! Esse é tão emocionante! Yubi! E eu tenho muitos lanches! Servam-se, meninas! Uh! Legal! Legal! Obrigada, papai! Tudo bem! Agora, meninas! Tentem não fazer bagunça! Obrigada por me convidar! Esse chocolate é muito bom! Isso vai ser terrível! Deve haver algo que eu possa fazer! Às vezes eu gostaria de me divertir! Ninguém pensa nos sentimentos de um pai! Hum! Eu não gosto disso! É que tal um jogo divertido? Sim! Tudo bem! Acho que estamos prontas! Eu acertei! Isso é incrível! Uhul! Consegui! Outro grande plano do papai! Eu sempre me surpreendo! Me sinto mal! Eu odeio ser doente! Pelo menos tem esses ursinhos de goma! Como está meu bebezinho? Não está bem? Oh, querida! Você precisa de um remédio! Isso vai fazer você se sentir melhor! Abra a boca! Não! Eu não quero! Isso é nojento! Tudo bem! Vamos tentar esses comprimidos! Vai ser mais fácil de engolir! Tome! Não! Não vou tomar! Bem, eu tentei! Espere um minuto! Adoro ursinhos de goma! Acho que já sei o que fazer! Faça um pequeno corte em um ursinho de goma! Empurre o comprimido bem para baixo para que fique oculto! Em seguida, coloque o ursinho de goma de volta na tigela! Eu trouxe mais umas balinhas! Obrigada, mãe! Isso é muito melhor do que remédio! Que delícia! Pode comer todas, querida! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Aqui está! Uma linda decoração de balão! Agora deixa eu verificar a geladeira! Vejamos! Sei que reservei uma refeição especial! Aqui está! Ainda bem que coloquei etiquetas! Agora vamos à vela! Feliz aniversário, Annie! O que é isso? O que está acontecendo? Eu... Uma festa surpresa para mim? É claro! Feliz aniversário! Agora faço um pedido! Yuppie! Mal posso esperar para comer meu repolho de aniversário! Vou descascar uma folha aqui! Outra lá! Hum! Que delícia! Bem fresquinho! Vou pegar outra camada agora! Feliz aniversário, querida! Estou tão feliz que você gostou do seu repolho! Para mim? Bem, acho que posso provar um pouco! Uau! Olha o que tem no centro do meu repolho! Uma bala! Esse é o melhor aniversário de todos! É sabor laranja também! Eu sei que é o seu preferido! É sim! Mas toma! É ainda melhor compartilhar com você! Acabando a decoração! Só mais este laço! Está tudo pronto! Hum! Deixa eu ver! Não sei! Ela vai gostar disso? Feliz aniversário, querida Emma! Aqui está o seu bolo! O quê? Odiei esse bolo! Não é nem perto do que eu queria! Oh! Não! Você pode fazer algo melhor? Bem, vou ver o que eu posso fazer, eu acho! Talvez eu possa colocar mais algumas decorações! Sim, está feito! E é requentado! Sim, bem diferente! Será que ela vai gostar? Um cupcake no meu bolo! Eu amei! Ai! Meu dente! Oh! Ai! Por que você fez isso comigo? Oh! Ai meu Deus! Não, não, não! Deve haver algo mais que possamos fazer! Ah, certo! Ela adora frutas frescas! Certamente há algo que você pode fazer com os produtos desse prato! Sim, claro! Afinal, são um confeiteiro! Seguido, trabalhamos com frutas! Na verdade, esses cortadores de biscoitos ajudarão no design! Vou usá-los nas fatias de frutas! Vai dar um toque a mais! Quem quer frutas sem graça quando se pode ter estrelas e flores? Agora que estão recortadas, é hora de decorar o bolo! Felizmente, tem espaço suficiente para todas as fatias! E o bolo está completo! Voilá! O que você acha? Bravo! É uma obra-prima em forma de bolo, com certeza! Feliz aniversário, querida Emma! E aqui está o seu bolo! Uau! Adoro bolo e adoro fruta fresca! Hum, que delícia! Bem, apenas o melhor para minha querida aniversariante! Feliz aniversário! Curta e se inscreva para mais vídeos legais! Ah, tô tão entediada! Esse assunto é importante! Sonny? Ah, sim, claro! Ah, é sempre assim! Ah, o que tá acontecendo? Ah, certo! Não é tão ruim assim! Acho que uma boa postura é importante! Pelo menos eu não sou a única! É meio humilhante! Shhh! Tô tentando me concentrar! É tão injusto! Ah, mãe! O que foi? Olha isso! Me dá um? Por favor! Ah, sim! É claro! Uau! Nem acredito! É pra você! Uau! Obrigada, mamãe! Ah, o que é? Um globo de neve? O que eu vou fazer com isso? O quê? Você não gostou? Eu queria isso aqui! Por que mamãe fez isso comigo? Não vou desistir! Só preciso ser um pouco mais convincente! Persistência é importante! Eu preciso comer mais fibras! Oh, posso ajudar? Você vai precisar disso! E eu preciso disso! É uma brincadeira? Tá! Faço qualquer coisa pra ter um pouco de paz! Uau! Essa loja de brinquedos é fantástica! É melhor eu agir como uma profissional! Estamos procurando isso! Minha filha, não tem outro assunto! Por favor, me diga o que você tem! Claro! Está bem ali! Sério? Uau! Está em oferta! É meu dia de sorte! Espera! Isso não pode estar acontecendo! Qual é o problema? Não! O brinquedo! Parece que esgotou! Acabou-se o que era doce! Mais sorte da próxima vez! Não! Você não entende! Preciso disso! Preciso pensar em algo! Hum... Talvez eu possa usar esse papelão! Acho que sei o que fazer! Junto alguns pedaços de papelão assim! Quero criar uma caixa! Os doces sairão por este buraco! Uso dois palitos nas laterais! Corto e colo algumas camadas de papelão, assim! Passo um espetinho de madeira aqui na parte de cima! E coloco elásticos em ambos os lados do espetinho! Agora isso pode ir para a caixa! Isso vai ficar na parte onde tem o buraco! Puxo esse elástico sobre o palito vertical! Agora do outro lado! Chegou a hora de testar com o doce! Quando empurro o papelão, o doce cai através do buraco! Agora tenho que trabalhar na parte superior! Preciso de planos inclinados! Já posso encaixar o painel frontal! Coloco este cubo de vidro sobre a caixa! E acrescento uma tampa! Agora posso encher com doces! Estes são os preferidos da Sunny! Vou fazer uma carinha aqui! Quero que fique divertido! Funciona! O que acha, Sunny? Uau! É uma máquina de chiclete! Aperte o nariz e veja o que acontece! Uh! O adorei! Hum! Quero mais! Deixa alguns pra mim! Ah! Não prometo nada! Ah! Mãe? O que foi? Olha! Eu quero! Mas... Mas... Haja paciência! Você está com pagamento atrasado! Ah! Espere! Talvez eu tenha um pouco de dinheiro! Ah! Aceita uns fios? Desculpe! É tudo que eu tenho! Não! Já chega! Cai fora daqui! Imagina! Fios! É ultrajante! Acho que você precisa procurar outro lugar pra viver! Não deve ser muito difícil de vender! Amo o meu trabalho! Sou uma pessoa do povo, sabe? Ah! Não me lembro dessas placas! O que aconteceu aqui? A casa está à venda? Como? Estamos sendo despejadas? O que está à venda? Isso não vai acontecer! Oh! Temos tanta tralha! Fuh! Ok! E agora? Mãe! O que é isso? Ah! Você viu, hein? Temos que mudar de casa? Nada pode ser pior! Espere um segundo! Acho que sim! O que fazer? Só precisamos dessas caixas! Vou colocar essa exatamente aqui! Também preciso da minha pistola de cola quente! Cubro a parte superior da caixa com cola! E colo uma segunda caixa aqui! Deito as duas de lado! Para empilhar mais caixas! Agora preciso deste tubo de papelão! Passo a cola ao longo de toda a lateral! Isso deve ser suficiente! Pressiono o tubo sobre a cola! Hmm... Ainda está faltando algo! Já sei! Este será o telhado! Encaixou perfeitamente! A seguir, preciso decorar! São os pequenos detalhes que fazem a diferença! Agora vou revestir o telhado! Fiz este limão de papelão! E também esses pompons! Quero que fique divertida! E bem colorida! Esse é o toque final! Minha própria banca de limonada! Oh! Quase esqueci! Preciso de limonada! Acho que é tudo! Estou tão feliz com isso! Está na hora de inaugurar! Estamos abertos para negócios! Só preciso dos clientes! Oh! Está tão quente! Olá! Me dá um copo! É exatamente disso que eu preciso! Estou tão feliz por estarmos juntas! Uau! Eu adoro limonada! Vamos nessa! Dois copos, por favor! Vamos! Pega o dinheiro! Saiam da frente! Eu também quero! Ok! Yay! Uau! Eu sou rica! Mamãe! Olha! Eu sou uma empresária! Roubar um banco não é um bom modelo de negócio! Venha! Vou mostrar a você! Abri uma banca de limonada! Uau! Estou tão orgulhosa de você! Você é incrível! Espere! Você tem alguns clientes! Tem muito trabalho pela frente! Vai ser um dia movimentado! Venha o próximo! Ok, turma! Quem acha que pode responder essas perguntas? Hum! Eu! Eu! Que tal a Sunny? Sim! Eu estava esperando por isso! Uh! É alto! Aqui está o giz! Lá em frente! Você não ficará desapontada! Fico feliz em ouvir isso! Hum! Parece que está indo bem! Isso é bom! Terminei! O que é isso? Ah! Professora? É uma piada? Quero dizer! Tem que ser! Não existe outra explicação! Então, como eu me saí? Vou dar uma olhada! É interessante! Não estou muito certa sobre isso! Pensei que a resposta fosse 4! E quanto a isso? O que foi? É o número 5! Sei! Não tenho certeza! Como podemos resolver isso? Já sei! Primeiro, eu preciso de um pedaço de papelão bem comprido! Em seguida, desenho os números sobre ele! Assim mesmo! E depois é só recortar! Vou decorar com estas pontas! Para que fique brilhante e colorido! É exatamente disso que precisamos! É como um estêncil para os números! Uau! Ficou muito legal! Que grande ideia! Aqui está! Experimente! Coloca o papelão sobre o quadro! Depois, usa os extensos para desenhar os números! Assim é muito mais fácil! Quem me dera ter isso antes! Eu sabia que iria funcionar! Já está tudo pronto! Excelente trabalho, Sunny! Você merece um a mais! Estou tão orgulhosa de você! Uau! Sério? Uau! Almoço, ok? Te encontro daqui a pouco! Tchau! Cadê minha bolsa? Vou colar a placa bem aqui! Ah! Estou aberta para negócios! Uma cliente! Oi, mamãe! Hã? Oi, Chloe! Bem-vinda à minha loja! Viu algo que te agrada? Não tenho tempo para isso! 38 dólares por isso? Não! Tudo bem! Tem mais opções! Hum... O que será agora? Um Flamingo? Fofo! É tentador! Mas não obrigada, filha! Estou tentando encontrar minha bolsa! Tem exatamente o que você precisa! Acabou de chegar hoje! Minha bolsa de mão! Passe ela pra cá! Mas tem que comprar! Não tenho dinheiro, desculpe! Bem, então não pode levar! Dinheiro! Mas... Tá bom! Vou entrar na brincadeira! Esperei! Só preciso pegar uma coisa! Uh! Brilhante! Mamãe bobinha! Só aceito dinheiro! Estou com pressa, Chloe! O que eu vou fazer? Espere um pouco! Tenho uma ideia! Sim! Acho que vai funcionar! Vou precisar dessas luvas e dessa caixa! Já volto! Vou começar cortando a caixa em seções! Também vou usar minha pistola de cola quente! Vou passar uma linha fina de cola nessa peça! Deve ser suficiente! Em seguida vou colocar dentro do retângulo grande! Vou apertar, certificando de que está preso! Depois vou fazer o mesmo com o restante! As partes da frente e de trás têm pequenas fendas! Aí precisarei de uma tira de papel! Vou enrolar! Quero que fique bem apertada! Mas vou deixar uma ponta solta! Ela vai ser encaixada em uma das fendas! Ficou bom! Vou aplicar cola na borda desse quadrado de papelão! Estou feliz por estar usando luvas! Vou colar isso na parte superior da caixa! É um pouco menor! Mas faz parte do plano! Agora a última parte! Vou aplicar cola em apenas três lados! Vou colocar em um ângulo! Estou feliz com o resultado! Agora é hora de decorar! Vou aplicar cola nas laterais! E pra finalizar vou cobrir com o EVA preto! Não quero nenhum vinco! Cortei o EVA maior pra cobrir essa parte de trás! Agora vem o EVA branco! Esse vai ser o visor e o teclado! Vou manter os números espaçados de maneira uniforme! Preciso de um cartão de crédito! Ufa! Foi aceito! O recibo sai pela parte superior! Espero que a Chloe goste! Vamos descobrir! Vocês aceitam o cartão agora? Uau! Isso é muito legal! Toda loja precisa de uma máquina de cartão! Meu negócio está crescendo! Então posso comprar a bolsa agora? Ah! Ah! É claro! Eu estava torcendo pra você dizer isso! Vou passar o cartão aqui! E vou concluir a venda! Foi um prazer fazer negócios com você! Aqui está! Finalmente! Agora posso ir! O que foi isso? Como ele foi parar lá embaixo? Oh! Só pode ser brincadeira! Ei! O que eu vou fazer agora? Oferta e demanda, mamãe! É melhor preparar seu cartão de crédito! Brum! 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 Bibi! Essa foi por pouco! Sai do caminho! Tô passando! Nada pode me impedir! Tchau! Tchau! Aspirando o quarto! Estou tão animada hoje! Tem coisa melhor do que isso? Chupirudu! Espere um pouco! Acelere! Brum! Uhul! Mais rápido! Mais rápido! Como a casa fica tão bagunçada? Hã? O aspirador não está sugando! O que há de errado com essa coisa? Não estou entendendo! Parou de funcionar! Que estranho! Como isso aconteceu? Oh! Eu deveria saber! Ei, mamãe! Vamos dirigir! Sério, Chloe? Estou tentando limpar! Isso deveria estar no lixo! Oh! Você sempre estraga a minha diversão! Pensando bem... É muito injusto! Espere! Por que está olhando pra mim assim? Tive uma ideia! Vou cortar a caixa de pizza em pedaços! Depois vou pegar minha pistola de cola! Vou começar com essa peça! E aplicar cola na borda! Acho que chega! Agora posso colar nesse retângulo grande! Vou fazer o mesmo do outro lado! Cortei uma longa tira de papelão! Assim vai ser possível dobrar e modelar à vontade! A cola vai manter tudo em seu devido lugar! Agora vamos deixar isso de lado! Fiz um furo em uma tampa de garrafa! E vou encaixar dois canudos nele! Eles não podem ficar muito folgados! Pra não se soltarem! Pra garantir, vou fechar o furo com cola! Contornando a parte externa da tampa! Fiz um pequeno furo na parte de cima do papelão! Os canudos vão passar por ele! E sair por esse buraco! Em seguida, vou precisar de mais duas tampas! Vou enfiar uma haste de madeira dentro de um canudo! Ele é um pouco menor do que a haste! As tampas vão ser colocadas em cada extremidade! Aí vou finalizar com cola! Pra deixar bem preso! Vamos testar! Uau! Vejam só! Vou encaixar na parte de baixo do papelão! Faltam alguns toques finais! Como faróis e janelas! Vou colocar um balão sobre a tampa! Vou encher! E soltar pra fazer um test drive! Cuidado! Opa! O que é isso? Uau! É fantástico! Sabia que você iria gostar! Obrigada, mamãe! De nada, querida! Não vejo a hora de testar! Acho que está pronto! Liguem os motores! Uau! Adorei! É tão veloz! Oh não! Oh não! Ele vai bater! Ups! Desculpe, mamãe! Espero que você tenha seguro! Eu deveria ter pensado nisso antes! Vamos lá! Bora! Isso é tão emocionante! Continue assim, mamãe! Ser pai ou mãe é difícil! A gente entende! Mas estamos aqui pra ajudar! Criamos alguns macetes incríveis pra facilitar a sua vida! Não precisa agradecer! Essa é exatamente a nossa missão! Adoro esse tom de blush! Oh! Alguém está ligando pra mim! É melhor eu atender! Alô? Oh! Ei! É mesmo? Não acredito! Papapum! Mamãe está no telefone! Quero fazer isso também! Ah! Não me diga! Você tinha que estar lá! Ok! Nos falamos depois! Oh! Até mais! Eu sou tão adulta! Mas preciso de um telefone de verdade! Eu não deveria! Mas não consigo resistir! O crime perfeito! Oh! Minha garotinha linda! Fui pega! Abortar missão! Não vou desistir! Muita calma! Oh! Você precisa de um pouco de pó, hein? Olha a cosquinha! Legal, mãe! Ok! Agora vai! Oh! Você quer me dar um abraço? Que gentil! Eu estava precisando mesmo! Sim! Era exatamente o que eu ia fazer! Isso está ficando ridículo! A mamãe precisa se arrumar! Nunca vou pegar aquele celular! Estou bonita! É melhor eu pegar minhas luvas! Aham! A distração perfeita! Preciso ser rápida! Deveríamos almoçar juntas! Aqui estão elas! São tão macias! Gostei da ideia! Ups! Annie? Não! Vou salvar ele! Uau! Como você fez isso? Estou muito decepcionada com você, Annie! Desculpa, mamãe! Meu celular não é brinquedo! Espere um pouco! Acho que tem uma solução! Tive uma ótima ideia! Essa caixa é exatamente o que eu preciso! Mãos à obra! Vou começar com um pequeno quadrado de papelão! Primeiro um esboço rápido, com o contorno de um telefone! Estou me sentindo uma artista! Agora vou acrescentar alguns detalhes! Essas serão as teclas! Até agora tudo certo! Em seguida vou desenhar a tela! E vou fazer o mesmo aqui! Esse vai ser o outro lado do telefone! Ainda bem que a minha mão não treme! Depois é só cortar! Foi moleza! Vou virar essas duas peças! Vou precisar da pistola de cola pra próxima parte! Vou aplicar cola na borda! Não preciso de muito! Agora tenho uma tira de papelão ondulado! E vou colar na borda! Essa será a lateral do telefone! Vou colar a tira ao redor de todo o telefone! Bem assim! O outro pedaço de papelão pode ser colocado em cima! Farei o mesmo com as outras partes! Está começando a ganhar forma! Preciso juntar as duas partes! Tenho essa pequena dobradiça de metal! Ela é perfeita pro que precisamos! Vou encaixar na parte interna do papelão! Assim ela vai poder virar! Exatamente como um telefone de verdade! Agora falta colorir! Estou usando uma caneta corretiva pra isso! Em seguida vou contornar a borda com uma canetinha rosa! Vou virar e fazer o mesmo no lado oposto! Mas isso não é tudo! Vou colar essa linda gatinha aqui! Fiz um furo onde vai ficar a tela! Vou inserir uma imagem nele! Acho que é isso! Mas posso esperar pra mostrar a Annie! Veja o que eu trouxe! Vamos sentar de novo! Alô? Você quer falar com a Annie? Uau! Eu não acredito! É pra você! Isso é alguma pegadinha? Uau! É super legal! Tem uma ligação importante a fazer! É melhor eles atenderem! Alô, Annie! Você não vai acreditar no dia que eu tive! Você vai rir! Me conte tudo! Ah, achei que as tereias seriam mais divertidas! Mamãe! Isso não parece bom! A mamãe está indo! Chloe? O que está acontecendo? Conte pra mamãe! Esses brinquedos são chatos! Oh, ah, espere! Hã? O que é isso? Experimente! Uh, parece divertido! Venha cá, patinho! Veja quantas cores! É, acho que vai ser divertido! Isso vai mantê-la ocupada! E o pato fica em cima! Só isso? Mamãe! Ela está brincando! Eu só quero ler! O que foi agora? Terminei o quebra-cabeça! Uau! Você é um gênio! Vou buscar outra coisa! Aqui está! Divirta-se e não tenha pressa! Uh, agora sim! Preciso combinar as imagens! Não é tão difícil! Não é nada difícil! Uh, que chato! Mãe! De novo, não! Oh, ei, Pikachu! Tudo certo? O quê? Veja! Já terminei! Deve haver algo com que você possa brincar! Vamos ver! Vamos lá! Pense! Não! Nada! O que vamos fazer? Hum! Espere! Tô pensando... Sim! Acho que já sei! Isso vai resolver tudo! Espere aí, querida! Preciso de um pedaço de papelão! E de uma tesoura! Vou cortar os cantos! Quero torná-los curvos! Ficou perfeito! Agora é hora de usar a criatividade! Vou precisar de uma canetinha pra próxima parte! Vou desenhar um pequeno quadrado no papelão! Em seguida, vou dividi-lo em seções! Estou fazendo uma tabela! Vou numerar cada quadrado! Agora preciso cortar a tabela! Vou deixar isso de lado por enquanto! Tem uma folha de papel rosa! Vou usá-la pra colorir a moldura! Ficou tão bonita! Vou virá-la! E passar cola bastão na parte de trás! Preciso que fique super pegajosa! Essa será a minha estrutura! Em seguida, preciso de uma folha de papel em branco! Vou desenhar corações de amor nele! Depois vou fazer um esboço do Pikachu! Não quero cometer nenhum erro! Isso deve manter a Chloe entretida! Há muita pressão sobre mim! Vou colorir rapidinho! Não posso me esquecer do Pikachu! Eu gostaria de ter bochichas rosadas como essas! É uma obra de arte! Agora voltemos à tabela! Vou virá-la! E aplicar a cola! E vou colar meu desenho nela! Não quero nenhum vinco! Agora já posso cortar em pedaços! Tá na hora de colocar na moldura! Vou organizar as peças assim! Vai ser um ótimo quebra-cabeça! Ok! Acho que está pronto! A Chloe vai adorar! Mas eu me esqueci! Preciso embaralhar as peças! Chloe! Fiz isso pra você! Está vendo isso, Pikachu? É incrível! Fia? Ufa! Acho que está funcionando! Me deseje sorte! Hum! Parece complicado! Vou deslizar esquadrado até aqui! Depois mover este! Preciso me concentrar! Eu preciso relaxar! Espere! Quero verificar uma coisa! Ah! Assim está melhor! Essa é a última peça! Mamãe! Sério? O quê? Dê uma olhada! Pikachu! Você já terminou! Eu sou orgulhosa de você! Quero fazer tudo de novo! Foi divertido! Depressa, mamãe! Basta passar o cadarço por cima! E é isso! Obrigada, mamãe! Ok! Vamos tentar! Fique de pé! Vamos, querida! Miii! Miii! Uau! É incrível! Aquilo é muito melhor que os meus patinhos! Hum! Não é justo! Pronta pra dormir, querida! Vou te deixar bem quentinha! Ok! É hora de dormir! Vou guardar estes brinquedos! Obrigada, mamãe! Ah! O que é isso? Tem alguém aí? Ah, não! Não pode ser! Será? Um monstro! Ah! Não me deixe aqui! O que você está fazendo? Tudo bem! Não precisa ter medo do escuro! Espere! Só preciso juntar essa bagunça! Hum! Essa fita pode ser útil! Acho que sei como resolver! É melhor eu entrar em ação! Pegue um rolo de fita e coloque na horizontal! Coloque duas tiras de fita sobre o centro do rolo! Bem assim! Agora comece a pintar a fita! E preencha tudo! Use cores diferentes, lado a lado! Teremos um efeito de arco-íris! Vou colocar meu telefone aqui e ligar a lanterna! Uau! É uma luz noturna! O monstro não vai me pegar agora! Boa noite, mamãe! Ufa! Oh! Também estou ficando cansada! Eu preciso do meu sono restaurador! Oh! Como é bom! Espera! Que barulho é esse? Não! Preciso da minha própria luz noturna! Agora posso ter bons sonhos! Vai ser ótimo! Eu amo a piscina! Mãe! Eu quero nadar! Claro, querida! Vou pegar suas boias! Ah! Onde estão? Eu pensei que tinha colocado na bolsa! Olivia! Vá até lá! Ué! Por quê? Hum! Que tal um remo? Hum! Sem chance! Será que o papelão flutua? É uma má ideia! Mamãe! Fora de cogitação! Deixa eu pensar! Oh! Já sei! Não se mexa! Aqui está um donut de piscina! Ei, moça! É meu! Acho uma pra você! Estou tentando! Ah! Tem um espaguete de piscina! Espere! Eu poderia usar isso? Corte um pedaço do espaguete de piscina! Agora use uma faca para fatiar! Fatie essa parte por inteiro! Faça o mesmo com cores diferentes! Agora precisamos de uma abraçadeira de nylon! Passe a abraçadeira através dos orifícios em duas das fatias de espuma! Agora feche a abraçadeira! Use outras abraçadeiras para unir as outras fatias! Corte o excesso de plástico! Agora você pode nadar! Me sinto tão fashion! Mamãe! Olha! Bala de canhão! Olha! Está flutuando! É incrível! Tudo bem por aí, querida? Agora eu posso relaxar! Ei! Que legal! Eu também quero um colete! Depressa, mamãe! Estou indo! Esse é o melhor lugar do parque! Que tédio! Mamãe! Quero brincar! Não vá muito longe! Quero ver onde você está! Divirta-se! Uhul! Uau! Uau! Boa menina, Olivia! Esse livro é mesmo muito bom! Hã? Olivia? Onde ela foi? Olivia! Volta aqui! Oh não! Isso é péssimo! Ela não pode ter ido longe! Vai ficar tudo bem! Não entre em pânico! Olivia! Querida! Onde está você? Já procurei em todos os lugares! É o chapéu dela! Olivia! Vem aqui agora! Chega de brincadeiras bobas! Ei! Oh! Me desculpe! Devolvo meu chapéu! Pensei que fosse minha filha! Olivia! Aí está você! Eu estava te procurando! Fiquei tão preocupada! Não faça isso de novo, certo? Vendo balões! Apenas dois reais! Uhul! Pode ser útil! Deve resolver! Uhul! Um balão está me perseguindo! Oh! Ela é tão fofa! E eu posso vê-la! Hã? Dois balões? Ah! Olá! Oh! Ei! Você é esperta também, hein? Olá! Um momento! Mamãe tem que fazer uma reunião, Olivia! Então fique quietinha! Tá bom! Uhul! Parece divertido! Uhul! O quê? Shhh! Hã? Ah! Certo! Desculpe! Podemos continuar? Estávamos falando sobre as vendas projetadas para o próximo mês! A previsão parece boa! Eu, ah... Aquilo foi um sapato voador? Mamãe! Mamãe! Quem é esse homem engraçado? Olivia! O que eu te pedi? Isso é tão frustrante! Uhul! Acho que sei o que fazer! Coloque um pedaço de fita em um bambolê! Em seguida outro perpendicular ao primeiro! Depois outro, também perpendicular! Continue colando fita adesiva até obter algo assim! Olivia! Tenho algo pra você! Olha! É um jogo divertido! Isso deve mantê-la ocupada! Vamos recomeçar! Então, onde estávamos? Consegui! Eu sou ótima nesse jogo! Ei, mamãe! Uhul! Gostoso! O quê? O que houve com suas roupas? Você... Você está tão suja! Não é nada demais! Pare! Você precisa se limpar! Mas mãe, estou com fome! Não sei como ela consegue! Aham! Vai ceder! Vou ter que lavar tudo mais tarde! Mas pelo menos temos uma blusa limpa! E eu tenho uma blusa limpa pra você! Legal! Mas ela vai ficar suja também! Como é possível? Deixa pra lá! Olha isso! Ah! Preciso mesmo! Mãe! Você está bagunçando meu cabelo! Depressa, mamãe! Obrigada! Bem melhor! Agora pode comer! Até que enfim! Hum! Adoro isso! Olha essa delícia de chocolate! Não! Não faça isso! Não consigo olhar! Ok! Respira! Espera! Esse saco me deu uma ideia! Uhul! Que chique! Hum! Tão gostoso! Sujei as minhas mãos! Bem melhor! Eu comeria isso o dia todo! Bem! Não preciso limpar as suas roupas! Mãe! Terminei! Vamos tirar isso! Só preciso rasgar o saco! Levante os braços! E suas roupas estão bonitas e limpas! Agora vá brincar! Tchau, mamãe! Tchau, querida! Nada como um suco feito na hora! Bom dia, mamãe! Aqui está um copo de suco! Uhul! Eu não quero! É nojento! É bom pra saúde! Prefiro um pouco de chocolate! Nada de chocolate no café da manhã! Mas... Mas... Tente me impedir! Me dê isso! Nana! É meu! É sempre assim! Espere! Talvez eu possa usar este pop-it! Pode ser útil! Acho que vai funcionar! Despeje um pouco de suco no pop-it! Encha completamente todos os espaços! Coloque o pop-it no freezer até que o suco congele! Em seguida, remova o gelo do pop-it! Uau! Parece ótimo! A Olivia vai adorar! Até eu comeria um desses! Olivia! O que? Veja o que eu fiz! O que é? Prove! Se você diz... É melhor que seja bom! Meu Deus! Que pressão! Continue! Por favor! É bom! Ufa! É tipo um picolé! Valeu, mamãe! Estes vão para o lixo! Basta passar o cadarço por cima! E é isso! Obrigada, mamãe! Ok! Vamos tentar! Fique de pé! Vamos, querida! Me! Uau! É incrível! Aquilo é muito melhor que os meus patinhos! Não é justo! Pronta para dormir, querida? Vou te deixar bem quentinha! Ok! É hora de dormir! Vou guardar estes brinquedos! Obrigada, mamãe! Ah! O que é isso? Tem alguém aí? Ah, não! Não pode ser! Será? Um monstro! Ah! Não me deixa aqui! O que você está fazendo? Tudo bem, não precisa ter medo do escuro! Espere! Só preciso juntar essa bagunça! Hum, essa fita pode ser útil! Acho que sei como resolver! É melhor eu entrar em ação! Pegue um rolo de fita e coloque na horizontal! Coloque duas tiras de fita sobre o centro do rolo, bem assim! Agora comece a pintar a fita e preencha tudo! Use cores diferentes, lado a lado! Queremos um efeito de arco-íris! Vou colocar meu telefone aqui e ligar a lanterna! Uau! É uma luz noturna! O monstro não vai me pegar agora! Boa noite, mamãe! Ufa! Ah! Também estou ficando cansada! Eu preciso do meu sono restaurador! Ah! Como é bom! Espera! Que barulho é esse? Não! Preciso da minha própria luz noturna! Agora posso ter bons sonhos! Vai ser ótimo! Eu amo a piscina! Mãe, eu quero nadar! Claro, querida! Vou pegar suas boias! Ah! Onde estão? Eu pensei que tinha colocado na bolsa! Olivia, vá até lá! Ué! Por quê? Hum! Que tal um remo? Hum! Sem chance! Será que papelão flutua? É uma má ideia! Mamãe? Fora de cogitação! Deixa eu pensar! Uh! Já sei! Não se mexa! Aqui está um donut de piscina! Ei moça, é meu! Acho uma pra você! Estou tentando! Ah, tem um espaguete de piscina! Espere! Eu poderia usar isso! Corte um pedaço de espaguete de piscina! Agora use uma faca para fatiar! Fatia essa parte por inteiro! Faça o mesmo com cores diferentes! Agora precisamos de uma abraçadeira de nylon! Passe a abraçadeira através dos orifícios em duas das fatias de espuma! Agora feche a abraçadeira! Use outras abraçadeiras para unir as outras fatias! Corte o excesso de plástico! Agora você pode nadar! Me sinto tão fashion! Mamãe, olha! Bala de canhão! Olha, está flutuando! É incrível! Tudo bem por aí, querida? Agora eu posso relaxar! Ei, que legal! Eu também quero um colete! Depressa, mamãe! Estou indo! Esse é o melhor lugar do parque! Que tédio! Mamãe, quero brincar! Não vá muito longe! Quero ver onde você está! Divirta-se! Uhul! Uau! 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 Pô, menina, Olivia! Esse livro é mesmo muito bom! Hã? Olivia? Onde ela foi? Olivia, volta aqui! Oh, não! Isso é péssimo! Ela não pode ter ido longe! Vai ficar tudo bem! Não entre em pânico! Olivia! Querida, querida, onde está você? Já procurei em todos os lugares! É o chapéu dela! Olivia, vem aqui agora! Chega de brincadeiras bobas! Ei! Oh! Me desculpe! Devolvo meu chapéu! Pensei que fosse minha filha! Olivia! Aí está você! Eu estava te procurando! Fiquei tão preocupada! Não faça isso de novo, certo? Vendo balões! Apenas dois reais! Uhul! Pode ser útil! Deve resolver! Ih! Um balão está me perseguindo! Oh! Ela é tão fofa! E eu posso vê-la! Hã? Dois balões? Ah! Olá! Oi! Você é esperta também, hein? Olá! Um momento! Mamãe tem que fazer uma reunião, Olivia! Então fique quietinha! Tá bom! Uhul! Parece divertido! Uhul! O quê? Shhh! Hã? Ah! Certo! Desculpe! Podemos continuar? Estávamos falando sobre as vendas projetadas para o próximo mês! A previsão parece boa! Eu, ah... Aquilo foi um sapato voador? Mamãe! Mamãe! Quem é esse homem engraçado? Olivia! O que eu te pedi? Isso é tão frustrante! Uhul! Acho que sei o que fazer! Coloque um pedaço de fita em um bambolê! Em seguida outro perpendicular ao primeiro! Depois outro, também perpendicular! Continue colando fita adesiva até obter algo assim! Olivia! Tenho algo pra você! Olha! É um jogo divertido! Isso deve mantê-la ocupada! Vamos recomeçar! Então, onde estávamos? Consegui! Eu sou ótima nesse jogo! Ei, mamãe! Uhul! Gostoso! O quê? O que houve com suas roupas? Você... Você está tão suja! Mh! Não é nada demais! Pare! Você precisa se limpar! Mas mãe, estou com fome! Não sei como ela consegue! Aham! Vai ceder! Vou ter que lavar tudo mais tarde! Mas pelo menos temos uma blusa limpa! E eu tenho uma blusa limpa pra você! Legal! Mas ela vai ficar suja também! Como é possível? Deixa pra lá! Olha isso! Ah! Preciso mesmo! Mãe! Você está bagunçando meu cabelo! Depressa, mamãe! Obrigada! Bem melhor! Agora pode comer! Até que enfim! Hum! Adoro isso! Olha essa delícia de chocolate! Não! Não faça isso! Não consigo olhar! Ok! Respira! Espera! Esse saco me deu uma ideia! Uh! Que chique! Hum! Tão gostoso! Sujei as minhas mãos! Bem melhor! Eu comeria isso o dia todo! Bem! Não preciso limpar as suas roupas! Mãe! Terminei! Vamos tirar isso! Só preciso rasgar o saco! Levante os braços! E suas roupas estão bonitas e limpas! Agora vá brincar! Tchau, mamãe! Tchau, querida! Oh! Nada como um suco feito na hora! Bom dia, mamãe! Aqui está um copo de suco! Uh! Eu não quero! É nojento! É bom pra saúde! Prefiro um pouco de chocolate! Nada de chocolate no café da manhã! Mas... Mas... Tente me impedir! Onde é isso? Nana! É meu! É sempre assim! Espere! Talvez eu possa usar este pop-it! Pode ser útil! Acho que vai funcionar! Despeje um pouco de suco no pop-it! Encha completamente todos os espaços! Coloque o pop-it no freezer até que o suco congele! Em seguida, remova o gelo do pop-it! Uau! Parece ótimo! A Olivia vai adorar! Até eu comeria um desses! Olivia! O que? Veja o que eu fiz! O que é? Prove! Se você diz... É melhor que seja bom! Meu Deus! Que pressão! Continue! Por favor! É bom! Ufa! É tipo um picolé! Valeu, mamãe! Estes vão para o lixo! Mais um soninho antes do teatro! É tão emocionante! Eu mal posso esperar! Dormi mal! Eu me sinto horrível! Atchim! Tudo dói! Olá, bela adormecida! Oh! Eu... Eu não me sinto bem! Deixe-me ver! Será que você está com febre? Coloque isso na sua cabeça! Esse xarope pra tosse vai ajudar! Abre o botão! Eca! Você precisa descansar! Mas... E o teatro? Eu não posso perder! Tô esperando por isso há tanto tempo! Sinto muito, querida! Você está doente! Espere um momento! Acho que sei como te animar! Pegue uma caixa de cereal e corte um quadrado! Vire a caixa horizontamente e cole uma tira de papel adesivo! Repita isso com papel adesivo de outra cor! Alterne as cores até cobrir a caixa! Agora use uma tesoura pra cortar o papel que ficou sobre o buraco! Em seguida, pegue duas folhas de papel de seda e dobre-as! Bem assim! Cole o papel de seda no interior da caixa! Faça dois furos na parte superior! E insira o palito de picolé em cada um deles! Por fim, desenhe os personagens em algum cartão e cole-os dos palitos de picolé! Você está pronta pro show? Uau! Que legal! Achei que o teatro poderia vir até você! O que você achou da sua ação? Uau! Biz! Atchim! Bem, isso foi nojento! Espero que não seja contagioso! Podemos ficar doentes juntas! Excelente! É só saber qual resolver primeiro! Ok? Alguém se habilita? Vamos lá! Ah, ok! Não sei o que dizer sobre isso! Ah, essas cutículas! Ela precisa se acalmar! Espere! Eu subtraio sete? Nada disso está certo! Hum! Luna? Você não fez nada? Ok, tá bom! Vou tentar! Ordem de operações, certo? E a minha calculadora! E a minha calculadora? Uau! Não acredito! Eu chamo de meu desestressante matemático! Faz toda matemática complicada pra mim! Pode me chamar de Luna Einstein! Na mosca! Sou muito inteligente! Sou muito inteligente! Pelo menos o suficiente pra ter uma calculadora! O quê? Como ela terminou antes de mim? Odeio as aulas de matemática! Há muito a ser abordado hoje! Oh! Para daí, mocinha! O que você está escondendo? Ahá! Uma banana! Você conhece as regras! Proibido entrar com comida! Beleza! Então vou comer agora! Ok, então! Odeio ver pessoas comendo! Prontinho! Eca! Ei! Você não pode fazer isso! Vá buscar! Sério? Ah! Tudo bem! Ah! Ah não! Ah! Oh meu Deus! Um tênis! Oh! Ah! Au! Não fui a única coisa que saiu voando! Tão pesado! O que tem dentro dessa coisa? Bilhetes de cola? Não posso acreditar nisso! Não é uma banana! Quer explicar? Ahm... Na verdade não! Que vergonha! As coisas não param de dar errado! Eca! Banana estúpida! O que vou fazer agora? Preciso muito dessas anotações! Portanto vou levá-las comigo! Uma solução simples para esse problema matemático! Espero ter espaço suficiente aqui! Pronto! Mas espere! Agora o disfarce definitivo! Não posso entrar sem cobrir tudo isso! Precisa parecer uma estampa qualquer! Viu só? Designers de calçados! Tomem nota! Nova tendência desbloqueada! Agora vamos colocar a prova! Voltei, prof! Tomem nota! Espere! Tem cola? Claro! Não estou escondendo nada, viu? Hum... E ainda dizem que química é difícil! Quase posso sentir o cheiro do ar mais! Que fofo, não é? Ufa! Ufa! Consegui chegar a tempo! Aquele é o time! Olhe para o cabelo dele! Uau! É hora do show! Ups! Oh! Oi! Tudo bem? Oh, ei! Você acha que pode ficar com ele? Duas podem jogar esse jogo! Vou pra cima! Ah, não! Meu suéter! Ah, não! Inacreditável! Nossa, e agora? Alguém está tendo um dia difícil! Não é problema meu! Oh, esse é o meu suéter favorito! Espere um pouco! Isso parece uma agulha de tricô! A operação conserte este suéter vai começar! Sai o velho e entra o novo! Certo! Agora coloque de volta! Use pra empurrar a linha! Em seguida, puxe pra fora! Assim! Cortar, cortar! Em seguida, vamos precisar de uma nota adesiva! E fita dupla face! Coloque a ponta da linha aqui! Ele vai se manter firme à medida que você oferecer resistência! Agora é só criar um design! É muito fácil! Quase pronto! Aqui está! Agora corte o excesso! Que lindo! Pis de todo o coração! Está vendo? Aqui vamos nós! Oh! Isso é pra você! Você quer? Oh, uau! É um coração? Ela gosta de mim! Me liga quando quiser! Estarei esperando! Aê! Sério? Não pode ser! Meu time! Você quer dizer meu time? Ah! Ridículo! Muito emocionante! Vamos retocar sua maquiagem! Não se mova! Isso faz cócegas! Atchim! O que vem a seguir? Cadê meu kit de maquiagem? Deixa eu pensar! Ah! Batom! Esse tom vai combinar com você! Tem certeza? Como estou? Linda! Agora a sombra! Uau! Bonito! Eu também quero brincar! A Jennifer sempre tem as coisas mais legais! Oh! O que é isso? Unicórnios! Precisamos de uma última coisa! Hã? O que você está fazendo? Me dá! Não! É meu! Uh-oh! Tenho que ir! É a sua pirralha! Veja o que ela fez! Não se preocupe! Posso dar um jeito! Eu preciso desse palito de picolé! Hum! Tenho mais palitos de picolé e purpurina! Vou polvilhar a purpurina em um prato! Vou usar cores diferentes! Agora eu preciso de um bação de cola! Vou passar a cola nos palitos de picolé! Em seguida mergulho os palitos na purpurina! Preciso ter certeza de que está totalmente revestido! Agora vamos aos outros! Deve resolver! Em seguida vou colocá-los neste pedaço de EVA! Eu tenho um pouco de EVA! Vou cortar dois círculos desse EVA brilhante! Ambos os círculos com uma borda reta! Vou aplicar um pouco de cola no EVA! Ok! Agora eu preciso colar o círculo aqui! Por isso a borda reta! Vou colocar o EVA ao redor do círculo! Agora posso anexar o pedaço com os palitos de picolé! Parece bom! Vou usar essa bola fofa aqui! E vou acrescentar outra para fazer um fecho! O que você acha? Uau! É ótimo! Você pode guardar sua maquiagem aqui! Você é a melhor! Vamos experimentar! Não acredito que você fez isso! E a maquiagem cabe aqui perfeitamente! Fico feliz que você gostou! Ei! O que está acontecendo? O que é isso? Fique longe! Mamãe! Jennifer está sendo má comigo! Hum... Já sei! Tenho mais palitos de picolé! Vamos nos divertir, meninas! Selfie! Hey! Abram a porta! Vocês ouviram algo? Quem pode ser? Olá! O que está acontecendo aqui? Suas crianças irritantes e sua música moderna! Ha! Tô tentando dormir! O quê? Quem chamou a vovó? Vovó? Como você se atreve? Eu vou te mostrar! Uma vovó pode fazer isso! Que emoção! Foi uma sensação boa! Uou! Ok! Isso pareceu desnecessário! Eu deveria ter baixado o volume! Vocês viram isso? E agora o que vamos fazer? Dêem uma olhada aqui! Podemos usar isso! Que vovó furiosa, hein? Alguém sabe fazer beatbox? Essa festa acabou! Vamos embora, garotas! Mas! Mas! Isso é o pior! Pelo menos ainda tem os lanches e as bebidas! E são todos meus! Hum! Isso me dá uma ideia! Preciso de um tubo longo de papelão! Esse é o tamanho perfeito! Em seguida preciso do meu telefone! Vou desenhar uma linha na parte inferior! Isso é tudo de que preciso! Agora vou cortar! Eu preciso de uma camada de tinta! Adoro esse roxo! Cubro o tubo com ele! Quando estiver seco, preciso de dois copos de bebida! Fiz buracos neles! Vou pôr um em cada extremidade! Assim! Tá pronto! É meu próprio sistema de alto-falantes! Vamos experimentar! Vou colocar meu telefone no slot! E depois toco a minha música! Agora vamos dançar! Uhul! Ótima festa, Grace! Acho que tá tudo pronto! Ei, Mindy! Você finalmente chegou! Você realmente mora aqui? Ah, bem... Oi! Sente-se! Fique à vontade! Espero que você goste de salgadinhos! Eu adoro! Tudo bem! Obrigada! Tô com fome! Ah, isso não tá funcionando! Acabei de fazer as unhas! Ah, não consigo alcançar! Ah, vamos! Eu quero esses salgadinhos! Isso é muito frustrante! Ok! Agora vai! Ah! Minha unha! Minha linda unha! Tudo isso é culpa sua! Uou! Não tão rápido! Apenas relaxe! Acho que posso consertar isso! E tudo o que preciso são essas bases pra copos! Bem, pedaço de papelão! Dê uma olhada nisso! Vou colocá-lo sobre a mesa! Preciso da minha pistola de cola pra isso! Passo a cola ao longo da borda do papelão! Só preciso fazer de um lado! Então vou pra outra peça! Pressiono pra ter certeza de que está seguro! Tenho outro pedaço no qual cortei um círculo! Faço o mesmo com esse! Põe aqui mesmo! Em seguida, colo um pedaço de papelão circular em um quadrado! Vou colocar no meio! Faço o mesmo no outro lado! Agora enrolo o papelão ao redor dos círculos! Use essa tira pra manter no lugar! Isso parece seguro! Eu fiz um furo em cada ponta! E insiro um palito de madeira! Isso é perfeito! Pode ir pra minha caixa! Fiz um furo em um dos lados pra prender! Me certifico de que gire! Agora posso completar a caixa! Coloco um disco de papelão em cima! Vou fazer mais duas caixas! Mas ainda não terminei! Corto um pedaço de papelão e aplico cola! Essa vai ser a minha base! Seguro até que fique presa! Faço o mesmo do outro lado! Aí coloco um longo pedaço de papelão na parte inferior! E posso anexar minhas caixas! Vou organizá-las ao longo da parte superior! Está ficando bonito! Temos um dispensador de salgadinhos! Uau! Parece bom! Vou escolher esse! Não tá funcionando! Tá brincando comigo! Deixa eu te mostrar! Gire o disco! E os salgadinhos vão cair no copo! Uau! Isso é muito legal! E não quebrei nenhuma unha! Hum! Meu favorito! Já abri o apetite! Acho que mereço uma recompensa! Hum! Eles são tão bons! Você sabe que isso não é tão ruim! Não! É incrível! Esse desenho tá ficando bonito! O que mais eu devo fazer? Vou brincar com meus brinquedos! Uau! Pegue isso! Eu adoro dinossauros! Eles são muito legais! Eles seriam o melhor animal de estimação! Enfim! Onde eu estava? Assim! Veja só a Grace! Ela tem uma imaginação e tanto! Gostaria que eu tivesse algo que eu pudesse fazer por ela! Hum! Deixa eu pensar! Oh! Ela adoraria isso! Mas é muito caro! Não posso me dar esse luxo! O que eu vou fazer? Espere um pouco! Talvez eu possa fazer algo em vez disso! Tudo o que preciso é de um pouco de papelão! Felizmente temos muito disso! Vou começar com essa caixa grande! Vou pegar minha tesoura! Faço um corte diagonal nessa aba! Vou até o canto! Aí faço o mesmo no lado oposto! Em seguida é hora de usar a confiável pistola de cola! Aplico cola ao longo da borda! Mas não quero fazer bagunça! Agora posso colar essas abas! Faço um buraco bem aqui! Cortei uma segunda caixa pra parecer a cabeça de um dinossauro! Isso pode ficar em cima! Tenho que pintar! Verde é a cor perfeita pra um dinossauro! E tinta spray realmente acelera o processo! Ainda há mais a ser feito! Passo cola na cabeça! Grudo esse pedaço de papelão pontudo nela! Parece bom! Agora o mesmo na parte de trás da caixa! Vou trabalhar de cima pra baixo! É aqui que a cauda vai ser posta! Agora vamos aos retoques finais! Experimente, querida! Uau! Eu sou um dinossauro! Não se aproxime! Vou te pegar! É assustador! Eu realmente preciso de um dia de spa! Mas o que se pode fazer? E fecha essas joias! Lembro de quando eu costumava ter diamantes e pulseiras de ouro! As coisas realmente mudaram! Ainda acho que são muito bonitos, mãe! Você sempre parece tão glamourosa! Isso é muito gentil, querida! É melhor eu ir! Tchau, Grace! Tenha um ótimo dia, mamãe! Essa é a minha chance! Finalmente eu posso invadir a caixa de joias da mamãe! Uau! Olha só isso! Vou aparecer com uma modelo! O que mais ela tem? Dê uma olhada nesses brincos! E esses anéis! Uau! Finalmente em casa! Me sinto tão crescida! A mamãe já chegou? Oh! Isso não é bom! Oi, Grace! Voltei! Mal posso esperar pra relaxar! O que eu vou fazer? Isso tá uma bagunça! Vou me meter em um grande problema! Vamos! Ah! Não tá funcionando! Vamos desacelerar as coisas! Perfeito! Uau! Ei! Isso é muito legal! Não achei que fosse funcionar! Ah! Mamãe? Uhul! Ufa! Ela não percebeu que eu tô aqui! Espere um pouco! Posso usar esse papelão! É exatamente o que preciso! Vou colocar minha mão nele! Em seguida desenho ao redor dela! Quero o contorno da minha mão! Isso vai ser ótimo! A mamãe vai ficar muito impressionada! Ok! Essa é a primeira parte concluída! Agora vou cortar e aplicar cola! Vou passar na palma da mão! Quero ter certeza de que tenho o suficiente! Isso parece correto! Em seguida colo outro formato de mão nele! Depois é hora de pintar! Esse laranja é tão brilhante! Adoro! Vou deixar secar! Faço uma base pra ele com um pedaço circular de papelão! E esse é o produto final! Toca aqui! Ah! Esqueci da mamãe! Não posso ficar por aqui o dia todo! Ainda tenho coisas pra fazer! Tenho que ir! Com licença! Estou passando! Ups! Quase esqueci! Toda essa correria dá uma fome tanta! Preciso de um lanche! E sei exatamente o que vou comer! Tenho certeza de que a mamãe não vai se importar! Me dá! Enfim! Você está de dieta, mãe! Ufa! Estou tão exausta! Vamos voltar ao normal! Oi, mamãe! O que está acontecendo aqui? Veja meus colares! Como você pode? Não entre em pânico! Está tudo sob controle! O que é isso? É para as minhas joias? Essa é uma boa ideia! Vou colocar meus anéis aqui! Isso é ótimo! Vai manter tudo limpo e organizado! Não acredito que você fez isso! Você é muito talentosa! Sim, eu sei! Quero dizer, é muito útil! Entendeu? Você merece um presente! Oh! Como isso aconteceu! É muito estranho! Obrigada, mamãe! Hum! Adoro chocolate! É muito gostoso! Aqui vamos nós! Obrigada, querida! Me dá um abraço! Tem um monte de tralha aqui! É só um rato! Está indo em direção aos fios! Não ouze! Não! Pare! Ele não ouviu, Ashley! Me segura! Isso não é bom! Relaxa! Eu tenho uma lanterna! Não mostra para os monstros onde eu estou! Tome isso! Deve haver algo aqui que possamos usar! Vamos dar uma olhada aqui! Temos mesmo? Sim, Justin! Isso é sério! Ok! Vou olhar nessa caixa! São só brinquedos velhos e... Uma aranha gigante! É só um brinquedo! Justin! Foco! Me... Me desculpe! Não posso acreditar que você é meu irmão! Que vergonha! Estou dando o meu melhor! Vou olhar por aqui! O monstro me pegou! Espera! Alarme falso! São só luzinhas de Natal! O que você está fazendo agora? Deixa eu te ajudar! Ah não! Você estava certo! Sobre o que? Os monstros! Peguem o Justin! Eu sou inteligente! Hã? São só mais luzinhas! Só um minuto! Isso me deu uma ideia! O que? O que você está fazendo? Acho que podemos usar essas luzinhas! Mas precisamos de mais uma coisa! Vamos usar a obra! Vamos começar desenhando no papelão! Eu vou desenhar um planeta! É fácil de fazer! E eu vou desenhar algumas estrelas! Está ficando bom! Agora precisamos fazer buracos no papelão! As chaves de fenda são perfeitas para isso! Vamos fazer os buracos contornando as estrelas! Faremos o mesmo com o planeta! Ok! Acho que assim está bom! Agora podemos colocar as luzinhas através dos buracos! Não esqueça de nenhum! O outro lado do papelão é preto! Então o efeito final vai ficar incrível! Vamos pinturar na parede! Esse é o lugar perfeito! Muito bem! Estou orgulhoso! Ah, Ashley? Não deveria estar aceso? Você colocou na tomada? Ah! Esqueci uma coisa! Ok! Estamos bem! Uau! Ficou lindo! Realmente! Não parece tão assustador agora! Vai parecer como estar olhando as estrelas! Ok! E agora? Tem muita coisa para fazer! Vamos curtir isso primeiro! É legal! Eu estava procurando por isso quando fui tomar banho! Quá, quá, quá! Rapazinho! Deve haver algo que me agrade! Ah! Já sei! Eu posso comprar um pouco de diversão! Eu só preciso esperar! O que você está fazendo agora? Ei! Cuidado! Você está tão estranha! Isso deve resolver! Funcionou! Veja isso! Não é divertido? Eu amei! Há muito para fazer aqui! Ei! Uhul! O que foi? Posso tentar? Por favor! Vai em frente! Não posso mostrar a ela onde guardo o meu dinheiro! Eu tenho dinheiro suficiente! Tanto faz! Consegui! Olha esses sorrisos de pelúcia! Olha esses sorrisos de pelúcia! Foco! Vou colocar isso na maleta! Por favor, funcione! É tão emocionante! Hã? O que é isso? Que decepcionante! Ou talvez não! Pegue dois pedaços de papelão e corte um quadrado de um deles! Coloque-os um em cima do outro! Pinte-os de cores diferentes e arredonde as bordas! Em seguida, pegue um pedaço de papel cartão branco! Desenhe um coelho! Todo coelho precisa de uma cenoura! Ele é muito fofo! Agora, um pouco de cor! Não se esqueça da cenoura! Tente ficar dentro das linhas! Essa cenoura parece suculenta! Corte o cartão em quadrados, assim! E comece a colá-los na moldura de papelão! Deixe um quadradinho livre! Agora, deslize as peças ao redor! E fiz um quebra-cabeça legal! Foi complicado, mas é muito divertido! Consegui! Não preciso mais dessa maleta! Vamos tentar novamente! Está gostando, Rover? Nada pode ser melhor que uma massagem! Oh! O Justin está me ligando! Vou atender! Esqueci que íamos sair hoje à noite! Oi, Justin! Estou me arrumando! Até daqui a pouco! Tchau! Preciso me apressar! Oh! Estou cheia de pelos! Não posso sair assim! Está por toda parte! Isso é tão irritante! Gosto muito dessa roupa! Acho que vou ter que trocar de roupa! É melhor eu me apressar! Bem melhor! O que? Não me julgue! É confortável! Mas o que eu vou fazer com o Rover? Não vou deixar ele com o Chris! Espere! Já sei o que fazer! Vou pegar algumas roupas! Essas aqui servem! Minha jaqueta de couro... Ou o moletom do Chris? O moletom com capuz venceu! Também preciso de algumas camisetas dele! Vou encher o moletom até que fique acolchoado! Acho que já chega! Posso usar este crânio! Pode ir aqui dentro do capuz! Agora tem uma babá de cachorro! Já vi coisas piores! Ei, Rover! Vem aqui! Quero que você conheça alguém! Esse carinha meio assustador vai cuidar de você enquanto eu estiver fora! Não se preocupe! Ele não morde! Estou falando do Rover! É isso! Se comporte! Ei, Justin! Vamos marcar para outro dia? Tive uma emergência! O Chris quebrou uma unha! Você é minha melhor amiga, Mimi! Quero muito me aconchegar com você! Seu pelo é tão macio! Espere! Não! Fore! É que estou encharcado! E acho que engoli! Tá, sei que isso foi um sinal de afeto! Mas vou ter que trocar de roupa! Estou fedendo! Não posso acreditar que você fez isso! Bem, pelo menos não foi cocô! Vou pegar algo no roupeiro! O que aconteceu? Minhas roupas sumiram? O que eu vou fazer? Só tem um jeito! Vou usar as roupas da Mindy! Hum, na verdade, isso ficou bem! Mimi? Você quer ir ao banheiro de novo? Espere! Tive uma ótima ideia! Está pronto! Mimi! Construí um banheiro para você! Venha! Agora você terá um pouco de privacidade! Já terminou? Não se esqueça de lavar as patas! Estou tão orgulhoso de você! Que dia lindo! É que parece um bom lugar para sentar! Uau! Que lindo! Adoro ficar perto da natureza! Oi! Um lindo esquilinho! Ei, amiguinho! Uh! Posso te pintar! Não se mexa! Ups! Essa foi por pouco! Calma! Só vai levar um minuto! Talvez eu possa deitar no banco! Espera aí! Não! Não está dando certo! Não consigo achar uma posição confortável! Por que é tão difícil? Ai! Que frustrante! Hã? Essa pizza está uma delícia! Posso te ajudar? Oi! Posso ficar com a caixa? Eu pago por ela! Ah! Claro! Mas não leve a pizza! Legal! Posso comprar mais pizza! Hoje é meu dia de sorte! É exatamente o que eu preciso! Vou usar isso para manter a tampa em pé! Depois vou colocar meu papel aqui! É como se fosse um cavalete de artista! Agora posso te pintar, bichinho! Oh! Ah! Posso pintar a moça da pizza! Está ficando ótimo! Mas retratos são desafiadores! Pizza realmente é uma comida perfeita! Ei! Você foi uma ótima modelo! O que você disse? Você está me pintando? Será que posso dar uma espiadinha? Acho que posso dar uma espiadinha! Basta não fazer barulho! Não pode ser! Minha nossa! É uma obra-prima! Uau! Você me deu um susto! É você! Espero que goste! Adorei! Posso comprar ele? É claro! Obrigada! Você é uma verdadeira artista! Bondade sua! Mãe! Mãe! Oi! Estou indo! Uh! Você está bem? Isso doeu, mamãe! Olha só! Ai, querida! Espere! Tem uma coisa! Só é preciso um pouco de algodão! Isso vai estancar o sangramento! Aqui está! Uhum! Obrigada, mamãe! Faço de tudo pela minha bebê! Isso é bala? Tem cheiro de chocolate! Hum! Também tem o mesmo gosto! Uh! Achei! Uma tigela cheia! Oh, não! Alguém está vindo? Hum! Não estou vendo nada! Apenas um monte de imóveis! Senhor urso! Shhh! Oh, Annie! O que está fazendo? Cuidado com o seu bichinho! Ah! Estou caindo! Ah! Cuidado com a cabeça! Ah! Você me salvou! Nossa, essa foi por pouco! Tenho uma ideia! As esponjas fazem muito mais do que limpar! Elas proporcionam uma aterrissagem confortável! Uau! Isso é incrível! Por que não fazem teste? Não estou sentindo nada! Perfeito! O que mais? Uau! Legal! Rápido, querida! Estamos atrasadas! Mãe! Adoro fazer compras com você! Sim, querida! Agora fique aqui! Tenho muitas coisas para guardar aqui! Annie! Oh! Está tentando se esconder! Por que não está dando certo? Vamos lá! Por favor, não saia do meu lado! Fique bem aqui! Sim, mamãe! Isso é o que estou pensando! Tá bom, então! Onde ela está agora? Annie? O que você está fazendo? Annie! Olá, mamãe! Vamos lá! Eu não quero! Estamos quase terminando, ok? Certo! Só mais algumas! Sério, Annie? O que está fazendo agora? Você e esses corações! Vou consertar isso! Aham! Precisamos de um círculo! Coloque sua mão em cima e contorne com um marcador! Tente não se mexer! Quase pronto! Legal! Agora, pinte a área ao redor da mão! Escolha o laranja brilhante! Mas você pode escolher a cor que desejar! E já está pronto! Cole diretamente em seu carro! Não se preocupe! Isso não é permanente! Pronto! Bonito e prático! Annie! Vamos lá, querida! Coloque a mão aqui! Uau! Isso é incrível! É o meu carimbo manual especial! Que legal! Ufa! Não se mexa, ok? Ainda está se segurando? Isso é ótimo, querida! Esse parque não é lindo? Caramba! Legal! Oi! Eva! Veja como estou indo alto! Desça daí, imediatamente! Não! Ela nunca me ouve! Eva! Senhor Banana! Estou indo! Ai! Estou com uma lasca! É por isso que não devemos subir em árvores! Mas que tipo de manhã seria se não tivesse alguns truques na manga? Sem pinça? Isso não é problema! Basta um pequeno puxão! Consegui! Viu só? Você é mais do que a mamãe! Obrigada! Até mais! Ei! Ei, vó! Vrum! Vrum! O barco está voando pelo ar! São muitas compras! Tão pesadas! Deixe-me colocar tudo isso no balcão! Olha esse bolo! Eu adoro bolo! Vou comer esse bolo inteiro! Espere! Talvez eu deva cortar uma fatia! Esses tomates estão muito frescos! Querendo você... Oh! Faca! O que está fazendo com essa faca? Não! Abaixe isso! Você vai se cortar! Pare! Eu o salvarei! O que foi esse barulho? Me dá isso! Você conhece as regras sobre o uso de facas! Eu quero um pedaço de bolo e preciso da faca! As facas são muito perigosas pra você usar! Aqui! Deixe-me fazer uma faca de papel pra você! Só preciso adicionar uma alça a essa lâmina de papel! Aqui está, querido! Esta é uma faca que você pode usar! Boa! Uma faca só pra mim! Agora posso comer um bolo! Vou cortar a maior fatia de todas! Eu adoro bolo! Eu sei que você adora! E agora posso voltar ao meu trabalho enquanto você está em segurança! Mas onde eu coloquei os tomates? Hum! Esse bolo é o melhor de todos! É tão bom! Eu quero mais bolo! Mais dois pedaços! Muito bom! Uh! Mamãe também comprou doces! Eu adoro doces e chocolates! Ufa! Finalmente consegui esvaziar essa sacola de compras! Mas... Espere um pouco! Ele ainda está comendo bolo? Oh! Você comeu o bolo inteiro e o chocolate? Onde você conseguiu os doces? Só posso estar delirando! É! A mamãe está estranha! Oh! Não acredito que ele comeu tudo isso! Era um bolo inteiro! Não! Mas eu quero! Não! Você já comeu demais! Você é muito má! A mamãe mais malvada de todas! Agora tenho essa bagunça pra limpar! E não consigo acreditar em como ele conseguiu roubar todo aquele chocolate também! Na verdade, isso me dá uma boa ideia! Deixe-me colocar um pouco desse chocolate nessa tigela! Vou derreter o chocolate no micro-ondas, mas não por muito tempo! Aqui está! Parece pronto! Não quero cozinhá-lo demais! Bem derretido! Agora deixe-me despejar isso nessa forma! Uh! Olha pra todo esse chocolate derretido! O cheiro é tão bom! Ufa! Aqui está! Todo o chocolate está no molde! E agora também está firme! Não está mais derretido! Isso significa que já posso tirar o chocolate da forma! Só preciso terminar de cortar o brócolis! Apenas mais alguns cortes e então estará pronto! Mamãe! O que está fazendo? Estou com fome! Quero um lanche! Oh! Bem aqui! Você pode comer isso como um lanche! O que é? Brócolis? Que nojo! Não pode ser! Não me surpreende! Poucas crianças gostam de brócolis cru! Ainda bem que tenho essa nova tábua de corte! Porque estou precisando de um lanchinho! Hum! Delicioso! Vou assistir a TV! Talvez meus vídeos favoritos! Quê? Que programa é esse? Eu nunca vi isso antes! Uau! Tatuagens! As tatuagens são tão legais! Uh! O Homem-Aranha é o meu favorito! Ele é o melhor! Eu gostaria de ser o Homem-Aranha! Eu seria o melhor de todos! Ei! O que é isso? Oh! Mais tatuagens! Quero fazer uma tatuagem! Elas são tão legais! Eu também quero ser legal! Ufa! Todas as minhas tarefas do dia estão concluídas! Ei! Pare aí mesmo! Pra onde está indo? Vou fazer uma tatuagem! Espere! O quê? Absolutamente não! Oh! Muito bem! Eu juro! Esse garoto e suas ideias! Que criativo! Hum! Será que já está disponível um novo episódio do meu programa favorito? Oi, mamãe! Oi, querido! O que está acontecendo? Oh, meu Deus! O que você fez? Você desenhou nos seus braços! Tatuagens, mamãe! Não são legais! Não, não, não! Temos que limpar isso! Ainda bem que o marcador permanente ainda não havia secado! Mas, mãe! Essas tatuagens eram minhas! Eu que fiz! Todas as minhas tatuagens desapareceram! Não é justo! Ó, sinto muito, querido, mas você é muito jovem pra tatuagens! Mas talvez eu possa ajudá-lo! Deixe-me usar a parte superior dessa tampa para marcar círculos! E agora posso usar essa caneta pra traçar os círculos! Podemos lavar tudo mais tarde quando necessário! E agora vou passar essa caneta vermelha pra dar um pouco de cor! Na verdade, o resultado está sendo muito bom! Vou contornar o desenho vermelho com mais preto pra destacá-lo! Em seguida, espalharemos esse desenho com outra linha preta! Ok, isso é bom! Sabe de uma coisa? Acho que poderíamos usar um pouco de azul! Faremos um novo padrão nesses lados! As linhas azuis precisam ter a mesma aparência! Vamos preencher um pouco mais essas linhas! E talvez adicionar mais algumas aqui! Estamos prontos! O que você acha? Uau! Uma tatuagem de verdade! É muito legal! Sou o mais legal de todos! Obrigado, mamãe! Não tem de quê, meu pequeno senhor! Não é a coisa mais fofa que você já viu? Acho que ele merece um lanchinho! Abra bem a boca! Parece que gostou, viu? Tá descendo com ela abaixo! Uau! Sabe o que acontece a seguir, né? Tá aqui, garotinho! Vamos fazer a dança da digestão! Ok! Acho que já tá na hora! Aproveita aí, mocinho! Acho que dá pra ver que tá saindo! Eca! Um pouco nojento! Mas até que é legal! Tudo pronto? Parece areia molhada! Eca! Que nojento! Tô chegando! Ei! Sai pra lá! Você não vai chegar lá primeiro! E lá vou eu! Esse chão é bem duro! Tô quase lá! Nem a cama vai me atrapalhar hoje! Uuuu! Sim! É macia! Não tão rápido, né? Entrei! Tanto faz! Rotina matinal! Cabelo! Ok! Veja que mechas lindas! Meu hálito matinal! Vai embora! Tudo isso faz parte do processo! E é chegada a hora do meu show no banheiro! Sim! Batam palmas! O que será que ela tá fazendo ali? Mas o dia não começa bem sem liberar tudo! Ela tá escrevendo um romance? Espere um minuto! Já sei como acelerar um pouco as coisas! Ha! Hã? O que tá acontecendo? Vou te ensinar uma lição! Ha 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 ha! Isso foi cruel! Mas acho que posso mudar as coisas! Com uma pequena ajuda dessa engenhoca! Vou colocar no vaso sanitário! Fecho a tampa! E temos luz, baby! E dá pra escolher a tonalidade! Tipo a iluminação do meu show! Muito melhor! Eu poderia ficar aqui pra sempre agora! Ah! Tchau, tchau! Me sinto como uma nova mulher! A luz voltou! O que é ótimo! Porque vou pegar uma peça épica! Você gostaria de entrar e ver isso? Não posso esquecer do cheirinho! Tão refrescante! Pra quem gosta do cheiro de estábulo! Já estava na hora! Minha nossa! O que houve aqui? Eca! Tô ruim! Tá querendo me zoar! Isso é inaceitável! Tenho trabalho pra fazer aqui! Mas não vou esfregar muito, não! Porque esse produto vai fazer a limpeza por mim! Essas cores não parecem divertidas? Vou eliminar essa nojeira imediatamente! E sem esfregar! Faça como quiser, esponjinha assustadora! Não posso esquecer de usar um pouco dessa espuminha! Vou usar bastante! Agora parece que vai haver uma festa! Espero ter usado o suficiente! Agora é só dar uma descarga! Tchau, bagunça desagradável de cocô! Não vou sentir sua falta! Agora olhem que beleza! O cheiro também é muito bom! Finalmente chegou a minha vez! Parece que sentei em um cubo de gelo! Posso fazer algo com isso? Pelo menos posso tentar! Assim minha pele não vai tocar no assento! Ei! Ainda está um gelo lá embaixo! Minha pele não mente! Tá toda arrepiada! Mas tem uma ideia muito melhor! Meu pop! Vamos, garotinhos! Façam a sua mágica! Colem no assento e livrem o meu bumbum! É como se formassem uma barreira! Último! Isso não é brilhante? Além disso, ficou lindo! Agora vamos fazer um teste drive! Sim! Tão aconchegante! Não vou demorar muito! Eu disse! Isso me deu uma ideia! Ah, sim! Posso devolver na mesma moeda! Ei! Tenho que arrumar um jeito de aquecer isso! Perfeito! Vamos nessa! Será chocolate? Ou gotas de cocô? Espero que pensem que é o último! O banheiro é todo seu! Nossa! Até que enfim! O quê? Veja! Agora você pode sentar no macio! Sério? Isso parece muito legal! Tô indo! O que foi isso? Eu! Não poderia ter sido mais perfeito! A vingança é doce! Não posso me mexer! Acho que vou passar mal! Tira isso de mim! Ok! Tente manter a calma! Eu odeio ter uma irmã! Acho que preciso de um banho rápido! Parece que estamos sem água! É como um pesadelo! Onde eu posso lavar o meu pé? Acho que essa coisa pode ser útil! Deixa comigo! Pé limpo! Vem aqui! Mas tem cheiro com espuma e mergulhar! Ei! Essa coisa faz cócegas! Mas também é meio relaxante! Como uma boa massagem! Agora vamos enxaguar na bota! Finalmente! Minha pele tá limpa e bonita! Vou mandar isso pra Sunny! Nada me afeta, ok? Hã? Uma mensagem? Como o pé dela já tá limpo? O que tá acontecendo aqui, hein? Você nunca vai me enganar, mana! Que tal lavar o cabelo? Por que você vai ter que fazer isso agora? Que nojo! Me deixa em paz! Me sinto tão suja! Eca! Esse shampoo é ótimo! Agora vamos pentear! Tão bom! Eu gostaria que isso não fosse tão demorado! Ok! Finalmente! Progredindo! Ei! Parece bom! Terminei! Pra onde foi todo mundo? Puxa vida! Isso não acaba nunca! Meu cabelo tava limpo e arrumado! Uh! Bem no alvo! Você achou engraçado, né? Meu cabelo tá completamente encharcado! Use isso na próxima vez! Plástico? Na verdade, acho que pode ser útil! Vou pôr meu cabelo aqui dentro! Viro por cima da minha cabeça e amarro atrás! Só preciso de um buraquinho aqui! Pra colocar o secador de cabelo! Alô calor! Como se eu tivesse feito cabelo no salão, certo? Você pirou? Bem, você vai ver! A mim parece muito bom! Uau! Lacrou! É melhor irmos ou vamos nos atrasar! Temos um longo dia pela frente! Por que a porta não abre? Estamos trancadas! Não posso acreditar! Acho que vamos passar o dia no banheiro! Queria tanto chegar cedo na casa dela! E agora tudo que quero é comer! Tem algo pra comer aqui? Talvez eu tenha um lanche ou dois! Sim! Você é a melhor! Segure aqui! Hum! Essa coisa faz muita sujeira! Parece que hoje não é o meu dia! Ah, bem! Talvez eu possa resolver isso! Aqui! Você pode usar isso como uma bandeja flutuante! Dá pra apoiar até a bebida, viu? Bom apetite pra mim! Isso é ou não é uma mordida perfeita? Hum! Você entendeu! Eu queria comer algo doce! E pra ficar no assunto, tô comendo no banheiro! Bem, um cheio de doces, é claro! Hum! Tão bom! Ah, garotas! Vocês estão aí? Hã? É o papai! Deixa ele ficar batendo! Pra mim, parece uma boa ideia! Afinal, é que não é tão ruim! Faz um tempão que eu tô segurando! Já tava ficando complicado! Chegou a respingar! Mas sei como impedir isso! Preciso de um pedaço de papel higiênico! Aí coloco no vaso sanitário e... Chega de respingos! Sem bumbum molhado! Ah! Essa é uma boa xícara de café! A melhor maneira de começar o dia! Desculpe, querido! Estou desesperada! Entrada! Alguém está com pressa! Acho que vou ter que esperar! O quê? O que foi que aconteceu? Crianças, hein? Ah! Já estou melhor! Tudo pronto! Hã? Esse é péssimo! O que foi que eu comi? Espere! Acabou o purificador de ar! Eu precisava muito! Né? Fazer o quê? Meu trabalho aqui está concluído! O que está acontecendo aí dentro? É tudo seu! Finalmente! Oh! Oh! Você pode ir primeiro! De jeito nenhum! Eu valorizo a minha saúde! O cheiro está muito ruim! Como uma pessoa pode deixar assim? É de arder as narinas! Você precisa ver isso, querida! Que nojo! É nojento! Precisamos limpar! Uh! Vou usar isso! Está vazio! Espere um pouco! Eu sei o que fazer! Vamos começar! Preciso de sabonete líquido! E de uma tigela também! Coloco o sabão na tigela! Vou precisar de muito! Isso deve ser suficiente! Em seguida acrescento gelatina! Vou polvilhar isso na tigela! Assim mesmo! Isso é perfeito! Agora adicione o bicarbonato de sódio! É como fazer um bolo! No entanto, não acho que seria um bolo saboroso! Quero que fique com um cheiro muito bom! Por isso coloco pasta de dente na tigela! Assim terá um aroma de menta! Acho que isso é tudo! Preciso de uma mistura homogênica! Uso um palito de picolé para misturar! Parece que está bom! Agora coloco a mistura em uma seringa! Aperto o êmbolo! Acho que está pronto! Está na hora de limpar o banheiro! Você vai precisar disso! Está tudo sob controle! Vou esguichar a mistura ao redor do vaso! Parei pequenos picos! É como fazer uma cobertura de bolo! Vamos usar diferentes cores! Para isso, preciso de sabão e pastas de dente diferentes! Ok! É hora de dar a descarga! Hum! Que cheiro! Uau! É um prazer para os sentidos! Não! Sai daqui! Rápido, querida! Até que enfim! Oi, papai! Estão brincando comigo! Você está vendo, não? Quá, quá, pequenino! Você precisa de um banho! Espere! Você está fazendo xixi? Isso é muito nojento! Eu já falei sobre isso! Que fedor é esse? Sou eu! É melhor eu pegar o sabonete! Ah, aqui está! Hum! Tem cheiro de coco! Ups! É muito escorregadio! Volte aqui! Acha que pode escapar, não é? Isso está começando a ficar irritante! Mamãe! Entra aqui! Uau! Qual é o problema, Justin? O sabonete está sendo malvado comigo! Ele não para de fugir da minha mão! O que eu devo fazer? Esse é um problema e tanto! Preciso pensar sobre isso! Espere um pouco! Já sei o que fazer! Primeiro, preciso de uma barra de sabão e um ralador! Faço lascas do sabão e coloco tudo em uma tigela! Vou precisar de muito! Eu diria que cerca de metade da barra! Não deve demorar muito! Depois tenho que derreter! Em seguida, vou pegar o pop-it do Justin! Coloco o sabonete líquido no pop-it! Ainda não acabei! Vou precisar do meu secador de cabelo! Use o vento para firmar o sabão! Só precisa de um jato rápido! Vou aplicar cola na parte de trás! Use um pedaço de tecido! Colo o tecido no sabonete! Em seguida, coloco mais sabão por cima! Tudo deve ficar unido! Justin, dê uma olhada! Isso atenderá todas as suas necessidades de sabão! Uh! Me dê! Uau! É exatamente o que eu precisava! É fantástico! Obrigada, mamãe! É o que as mães fazem! Pronta para ir, Jasmine! Ei, mamãe! O que foi? Preciso fazer xixi! Tipo, muito! Muito! Está brincando comigo! Ok, mas seja rápida! Pode contar comigo, mamãe! Isso sempre acontece! Você já terminou? Foi horrível, mamãe! Estava em toda parte! Eu não conseguia parar! Vejo meu vestido! O que aconteceu? Eu não quero falar sobre isso! Mas tudo bem! Eu não deveria ter tomado todo aquele refri! Espere um pouco! O banheiro parece diferente! É... É o banheiro das meninas grandes! Uau! Dê uma olhada nisso! É enorme! Ok, eu consigo! Tão difícil pode ser! Me dei! Socorro! Não saiu como planejado! O banheiro tentou me comer! Ele tem vontade própria! Está fora de controle! Do que você está falando? Ah! Já entendi! Venha comigo! Precisamos desse dispositivo útil! É o assento sanitário perfeito para você! Vai em frente! Experimente! Uau! Dê uma olhada! Saia do meu caminho! Um pequeno passo para a Jasmine! Um salto gigante para o pinico! Uh! É confortável! Vou deixar você à vontade! Obrigada, mamãe! Muito interessante! Espere! Tem algo de diferente aqui! Temos um vaso sanitário novo? Vou fazer um test drive! Eu poderia me acostumar com isso! Ah, sim! Já é de manhã? Estou acordado! É hora de jogar! Uh! Estou com boa aparência! Nada mudou aqui! Uh! Meu hálito está horrível! É melhor eu me preparar! Eu deveria me vestir! É outro dia maravilhoso! Fico imaginando as aventuras que me aguardam! Eu quero voltar para a cama! Mas o quê? O que isso está fazendo no chão? É esse tubo, viu só? Vamos fazer isso! Tenho minha rotina de beleza bem certinha! Preciso estar sempre linda e maravilhosa! Pelo menos tenho todos os meus produtos favoritos! Vou começar pelo cabelo! Ele precisa ter a melhor aparência possível! Mas sempre vale a pena! Hum! O que vem a seguir? Eu sei! Um banho de imersão! Eu mereço um tempo pra mim! É a melhor maneira de começar o dia! Vamos acabar logo com isso! Do que eu preciso? Oh! Veja essa bagunça! Eu deveria fazer uma faxina! Mas não gosto de muito trabalho! E eu sou um cara ocupado! Hum! Mas não posso deixar as coisas assim! Oh! Já sei! Sou um gênio! Preciso ser rápido! Eu deveria ter pensado nisso antes! Sou tão malandro! Preciso fazer silêncio! Sem movimentos bruscos! Não posso deixar que a Lily saiba que eu estou aqui! Ahá! É isso que eu estava procurando! Vou retirar todas essas tralhas! Uau! Ela tem muitos produtos! Uh! Isso tem um cheiro bom! Concentra-se, Justin! Quase pronto! Hora de ir embora! É o crime perfeito! Ela nem imagina! Hehe! Até mais! Isso ficará ótimo no meu banheiro! Ufa! Consegui! Vamos encontrar um bom lugar pra você! Aham! Bem ao lado da pia! Isso serve! Agora posso relaxar! Que manhã! O banho está pronto! Estou ansiosa pra me aprontar! Vou pegar um produto de limpeza! Espere um pouco! O que aconteceu? Justin! Ele está encrencado! Ele sempre faz isso! Ei! Qual é a grande ideia? Uh! Você nunca ouviu falar em bater na porta? Isso pertence a mim! Nunca mais faça isso! Não! Isso faz toda a diferença na decoração! Da próxima vez não serei tão gentil! Ele é inacreditável! Vou colocar tudo de volta em seu devido lugar! Vou contar pra mamãe! Ele sempre mexe nas minhas coisas! Ei, Lily! Ninguém pode atrapalhar na hora do número 2! Ah, agora isso é meu! Você não pode me impedir! Ah, é? Então veremos! Espere um pouco! E uma ideia é melhor! Vou esvaziar essas caixas e colocar de lado! Depois pegarei minha pistola de cola! Aplico uma linha fina de cola ao longo da borda! Não quero nenhuma lacuna! Agora vou colar outra caixa aqui! Continuo fazendo isso! E empilho as caixas uma sobre a outra! Acho que já terminei! Olá, Justin! Isso é ótimo! Onde isso esteve durante toda a minha vida? Lily! O que você quer? Eu venho em paz! Fiz isso pra você! O que? Eu tenho a minha prateleira! Espere! Eu estou intrigado! Ok, temos um acordo! Uau! Dê uma olhada aqui! É lindo! Foi um prazer fazer negócios com você! Tanto faz! Mas deixe minhas prateleiras em paz! Oba! É meu pop-it favorito! Amo borboletas! Minha nossa! Ela está se comportando como um anjo! Ah, oi! Não te vejo há tempo! Como você está? Bora! Vamos dar uma caminhada! Sim! Você está conseguindo! Acha que podemos caminhar ao redor do mundo? Olha a boneca! Uma piscina! Eu amo nadar! Tá com sede? Tome alguma coisa! Aqui! Que tal? Está bom? Olha! Ela está ali! Não posso acreditar em como ela cresceu desde a última vez que a vi! Boneca! Isso não está mais divertido! Ah, olha aquilo! Tem uma bola ali! Hum! Uma bola é bem boa também! Eu amei! Ela é vermelha e azul! Ei! Volta aqui, bola! Para de rolar! Eu quero brincar com você! Uou! Bola! Olha a altura dessa árvore! Ela vai muito, mas muito pra cima! É a melhor árvore de todas! Árvore, árvore! Aposto que eu posso te chacoalhar! Tô só brincando! Estou absolutamente obcecada por este livro! Espera! Onde ela foi? Onde está? Não, não, não! Ela desapareceu! Não está em nenhum lugar por aqui! Aqui está a boneca dela! Mas ela a leva sempre pra todo lugar! Onde ela está? Com licença! Olá! Você viu uma garotinha por aqui? Ela é assim! Muito fofa! Ai, sentimos muito! Não a vimos por aqui! Onde ela poderia ter ido? Ah, meu telefone! Alô? Sim, sim! Minha nossa, muito obrigada! Oh, onde ela está? Oh, meu anjo! Minha querida! A mamãe estava te procurando por todos os lugares! Oi, mamãe! Oh, muito obrigada por trazê-la de volta! Como você me achou? Oh, ela tem aquela pulseira! Eu só liguei para o número que está nela! Oh, minha nossa! Esqueci que havia feito aquela pulseira! Peguei uma linha de pesca e depois algumas miçangas! Coloquei alguns corações pra deixar bonitinha! E então meu número de telefone! Por fim, o nome dela também e mais alguns corações! Bem, muito obrigada por me devolver a Annie! Tenha um bom dia! Agora diga tchau para a sua heroína, Annie! Está acabando meu desenho! Essa caneta está quebrada! Hum, talvez se eu lamber... Ainda não está funcionando! Que chato! Maldita canetinha! Quero terminar meu desenho! Cuidado, querida! Vamos testar o rosa! Também não está funcionando! Essa foi por pouco! Já chega! O que houve? Não consigo terminar o meu desenho! Minhas canetinhas estão estragadas! Bem, isso é um problemão! O que será que posso fazer? Já sei! A mamãe vai te ajudar! Então corre, mamãe! Pegue um lenço umedecido e dobre ele! Em seguida, coloque sobre um pedaço de fita adesiva! Ponha um cotonete sobre o lenço! Depois, enrole o lenço nele! Lembre-se de deixar a parte de algodão para fora! Continue enrolando, inclusive na fita, e depois corte! Agora pingue tinta sobre uma das extremidades do cotonete! O lenço umedecido absorverá a tinta! E assim teremos uma canetinha improvisada! Aqui está, querida! Uau! Agora posso desenhar de novo! Obrigada, mamãe! Ficou ótimo! Eu vou fazer um sol! Ficou lindo, princesa! Isso é super divertido!